Demonstrativos Tá na boca de Barcelos Para vereador eu tô com ele Queimado 70, 1, 2, 3 Para vereador é 70, 1, 2, 3 Eu voto no queimado mais uma vez Para vereador é 70, 1, 2, 3 Eu voto no queimado mais uma vez Já mostrou trabalho, determinação Tem experiência, conhece o povão De ator de outubro eu não vou errar E no queimado eu vou votar Demonstrativo Para vereador é 70, 1, 2, 3 Eu voto no queimado mais uma vez Para vereador é 70, 1, 2, 3 Eu voto no queimado mais uma vez De ator de outubro não tem como errar Demonstrativo